Olá rapaziada, beleza? Lubei aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um videozinho jogando Naruto Online E eu tô puto cara, se liga, o Velociraptor, aquele viadinho que sempre me ajuda, conseguiu catar o cabuto cobra Ontem né, quem viu a live sabe que nós tentamos, tentamos muito durante os últimos dias aí, pegar o nosso cabuto cobra E não conseguimos cara, não deu, eu tentei tudo que eu podia, gastei todos os cupons que eu podia Não tenho mais o que gastar, essa roleta aqui pra mim já deu, tá ligado? Vou rodar o grátis aqui pra não ficar feio Mas não veio cabuto cobra, veio muito pacote de cacuzo É, eu não vou nem colocar eu acho, vou colocar tipo os finalmentes aí na, aqui no vídeo Cara, falta 32 frag, mano Não sei não hein Não acho que é ruim não, mas bora lá Meu Deus, eu pensei que era cabuto, não vem nada Eu quero estrelinha, eu quero estrelinha tipo estrelinha de 10 Cabotops não veio ainda Cara, o Cabotops não é pra fazer parte dessa conta, a gente falou tanto mal dele Que eu não acho que ele vai querer vir agora Eu prefiro mil vezes estrelas do que essas garrafas zoadas aqui, ó Flopa muito quando vem garrafinha Porque eu não quero Eu quero estrela pra colocar o minature de 4 estrelas E assim Já ter o ninja do meta do futuro, né Despertado Não, você vê que a partir do momento que um frag de cacuzo É anunciado no server, você vê que o mundo não é mais o mesmo Ó, 10 estrelas, 5, 5 Tô ficando empolgado, hein rapaziada Daqui a pouco vai baixar a bandana aqui Eu não respondo por mim O bagulho não vem, cara Os cupons estão acabando E se faltar, teremos que gastar lingotes Pelo menos pro minato 4 estrelas Me traga o minato ido Despertado Acho que agora foi, hein 1, 2, 3 Não, falta mais um pouco Vamos ver, 3 Garrafinhas flopadas Muita garrafa 3 estrelas Pegamos Kabuto não veio, cara Cara, o Kabuto não veio, mano Eu roletei ontem Aí vocês veem aí os últimos momentos frustrantes da minha vida E os prêmios foram esses aqui, ó Eu consegui 43 frags de cacuzo ou de deidara Eu posso escolher qual que eu quero Isso é legal Não tô reclamando Tipo, deu bom Consegui estrela suficiente pra comprar Mais ou menos uns 80 frags do minato ido Que foi o que eu precisava pra colocar 4 estrelas Então, tipo, bom pra caralho Essas garrafinhas aqui é legal Mas sabe como que é, né Tipo, eu poderia trocar no armazém garrafinhas desse tipo Agora pode Tá dando pouquíssimo selamento Que é muito bom também Se você não quer selamento Tá legal O Lux Star Will aqui do UNA Então, eu gostei, cara Eu gostei, ó Aqui, ó Eu troquei 76 vezes pelo minato Dá uma olhada aqui, ó Já podemos colocar 4 estrelas E eu não coloquei ainda Porque eu tenho a esperança De que, sei lá O Asis pode dar uma louca neles aí E eles resolverem colocar por 3 estrelas, sabe Eu acho impossível Porque o Tubirama Edo, né Lançou aí Ele é 3 Ele é 4 estrelas Então, é pouco provável Mas o despertar dele Tá muito próximo de vir Eu acredito Então, já tamo pronto Pra despertar o minato ido Assim que eu Que brotar Despertar de minato ido Lá na atualização Dessa semana Eu já chamo vocês aqui no canal Pra poder ir lá assistir Porque vai ser épico demais Quer ver, ó Deixa eu abrir os baúzinhos Cadê os baúzinhos? Eu peguei e não abri Eu peguei Todos os baúzinhos Aqui, ó Olha, eu catei mais 20 ontem Ontem deu bom pra caralho De fragmento do Kakuzu Mas eu não posso recrutar ainda Que merda, né? Esse aqui é um negócio opcional Pacotinho de ninja Que não tem ninja Olha quanta poção que eu tenho, fez 109 e 56 pra trancar Esse minato ido vai ficar delícia demais, cara Vai ficar da hora Então, tipo Não consegui Pegar o que eu queria Deixa eu ver quantos fregues que eu tenho do Kakuzu Eu tô quase recrutando esses dois Esse Kakuzu aqui no NA Tá certo que eu preciso dele 4 estrelas, né? Olha lá, ó 58 barra 80 Ô, deu uma alavancada muito monstra, mano É, pra quem tava, tipo Na fome Eu catei 40 e pouco freg É, gastando 15k E ainda por cima Eu catei o minatoedo Compensou muito Valeu muito a pena Uma coisa que eu quero fazer aqui nesse vídeo Além de abrir esses baúzinhos gratiflopados aqui É, tentar pegar o Dan Kato É, sabe aquele Dan que tem no BR? Então, eu tô precisando de, tipo 8 freg dele Eu tô até Eu vou até dar uma dica boa aqui pra vocês Pra galerinha aí que quer saber, né? Preço de ninja Custo de ninja Quanto que tá vindo os ninja Tem um sitezinho delícia rolando aí Não sei quem que fez A gente vai descobrir Logo logo Assim que eu abri meus gratão Que agora tem um sitezinho Onde você pode É, descobrir o valor de cada ninja Quanto que ele já custou algum dia Eita, Zabuza O baú do Pen Zabuza Só os Olds vão lembrar dessa Cara, o jogo era muito bugado antigamente, né, cara? Meu Deus A gente abriu o baú do Pen Deva Só vinha Só vinha Zabuza De todo quanto é tipo Os Zabuza da Vaquinha Os Zabuza da Fumacinha Todos eles vinham lá Então, quer ver, ó Deixa eu entrar aqui no BR Ó, um salve pro Lilias Velvon Hansenberg Aqui, ó Ah, eu saquei ele Eu saquei ele, quer ver? Olha lá Olha lá Parabéns, vocês saqueiam o Lilias Não sei o que lá Ele mandou um salve pro Rei Nub Aqui, ó É, eu catei os cupons dele e tudo É, eu tô com 600 cupons Olha meu Dan como que ficou Eu tô quase pegando o Dan Eu queria muito pegar ele Porque ele passou a vara na Tsunade Então, é o mais próximo que a gente pode ficar disso Então, se liga 72 barra 80 É, tamo bem próximo de pegar ele, né? Fala aí E ele tá no evento do fogo de artifício, né? Quer ver, ó Eu não gastei nada no fogo de artifício Eu precisava, sei lá Eu tava querendo gastar um pouco Pra poder catar a contribuição aqui E recrutar a Karim Mas eu tenho muito pouco ainda, tá ligado? Porque aí eu pego a Karim Pego o Dan Kato E... Da hora, hein? Já pego dois ninjas nesse evento Mas... Eu tô tendo muito azar, cara O hate O hate dos fogos de artifício Tá uma merda, mano É... Eu sei que eu falei muito bem desse evento Quando veio pro NA, né? Mas o hate dos fogos de artifício Tá uma porcaria Eu não sei se você comprando O fogo de artifício melhora Eu acredito que não Então, quer ver, ó Eu preciso de oito fregues do Dan Kato, né? Eu vou mostrar o sitezinho aqui pra vocês Aqui, ó O sitezinho se chama Cursed Seal É... Na verdade, eu acho que Cursed Seal É o cara que fez Lá embaixo Olha lá, ó Cursed Seal Eu não sei se é o... É o host, tá ligado? Eu acho que não Eu acho que é o maluco que fez Então, manda um salve aí pro Cursed Seal Ele fez esse site aqui Ele tá vinculado ao Konoha Proxy Então, manda um abraço pro Seven, né? Por tá sempre aí Ajudando a comunidade A desfalir, né? Porque o pessoal sabe que jogo tá falindo O jogo tá falindo aí, ó É... É... Esse daí mostra o preço cheio Como que eu posso saber Quanto que vai custar pra mim A quantidade de fregues que eu tenho Quanto que falta Lá em cima tem como Tá vendo esse botão aqui, ó Então, aqui você pode ver De todos os ninjas O preço de cada um Aqui mostra quando que tava esse preço O evento que tava esse preço A fonte disso, né? Tem fontes confiáveis aí Tipo, é geralmente algum evento Alguma coisa Quanto que custa cada freg do ninja Tá vendo? Da hora, né? Então, como a gente tá tendo o Dan Vamos usar o Dan como exemplo, ó A gente vai aqui no... Procura aqui no... No valor de cupom restante de ninja ou roupa Clica no Dan Aí aqui você coloca quantos fragmentos você tem E não quanto você precisa Então eu tenho 72 fregs dele Date by, ó Vamos ver Aqui vai falar quanto que eu vou precisar pagar, ó Tá vendo? Quanto que custa atualmente Valor por freg dele É... O evento que tá aqui, ó Fogo de aniversário Valor necessário 1168 eu preciso Então eu não tenho esse valor, né? Pra poder catar 8 fregs dele Será que é isso mesmo? Vamos ver Se for isso mesmo Eu vou pegar, tipo, ó Sei lá 4 fregs, né? Se for seguir a lógica aqui Então vamos fazer um teste aqui, ó Eu vou comprar Tudo que eu consigo aqui De pacotinho desse Eu consigo comprar 20 Vamos comprar 600 pacotes De fogos de artifício E... Vamos abrir, né? Vamos abrir pra poder ver Quanto que vai dar De fragmento dele Nossa Deu bastante fragmento bom, cara É... Fogos bom Ué, será que é só no grátis Que tá zoado, então? Bem que o pacote grátis É diferente do pacote pago, né? Não sei se vocês já repararam Mas o pacote grátis Tem outra cara Nossa, deu muito bom, feio Olha, eu catei 530 pontos Vamos doar tudo? Ah lá, doamos tudo Será que eu consigo pegar carinho também? Ah lá, tem uns 745 Vamos pegar aqui Aqui Cara, eu vou pegar carinho, mano Lol, feio Vou pegar carinho Não, já peguei já Ah lá, peguei a carinho, cara Nossa, que delícia Com 600 cupons E vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 frags dele Não deu pra recrutar o Dan, feio Consegui pegar 6 frags apenas Recrutamos a carinho Tô muito, muito ansioso Pra usar ela naquela arena nova, né? Essa carinha aqui é monstruosa Na arena nova, cara Ela perseguindo duas vezes ali É da hora É delícia E eu tô pensando em usar ela Em algumas comps Então, aguardem vídeos De carinho de natal Aqui no canal Ó, até rimou E o Dan flopou, mano 78 barra 80 Eu vou tentar catar Os outros frags dele No free, né? Tipo Fazendo as diárias da conta Você consegue Pacotinho de fogo de artifício Ah não, eu catei mais aqui, ó Nossa Vai dar pegar então, peraí Lol, vai dar pegar Eu catei Porque eu resgatei pacotes da Karim Ó, deu 890 Nossa, deu ponto pra caramba Legal esse evento, né? Olha lá, peguei Peguei o Dan, cara Ah não, velho Olha esse canal, moleque Catando todos os ninjas do game Catamos o Dan Kata, então Catamos o Karim de Natal Olha que foda Eu vou fazer uma compra com eles agora Não, a gente vai na arena Brincar com os dois É, eu não sei se os dois Casam bem, tá ligado? Mas vamos testar Eu vou fazer uma compra aqui A gente vai naquela arena nova Aí a gente faz uma compzinha E vendo o que que dá Quer ver, ó Arena tópica aqui Ó, eu preciso rushar essa arena, mano Tô com 15 pontos só Ó, tá A gente tava brincando nela Sem jogar Trair hardão, tá ligado? É, eu vou me afundar aqui Mas tudo bem Vamos botar Karim de Natal E se não me engano O Dan, ele persegue Tipo, algo Estilo a coxina, não persegue? Flutuação e queda A coxina persegue flutuação e queda? Aí, ó Vamos colocar o Dan no lugar da coxina Aí sim, rapaziada Vai dar bom Eu tô sentindo que vai dar bom, cara Vamos testar? É isso mesmo É assim que a gente vai Meu Deus, isso aí Bora lá, então Vamos testar esse Dan e a Karim de Natal Sem edição, sem nada Bora, bora que bora É... Ó, vou pegar o Fudes Um abraço pro Fudes aí, ó Ai, Fudes Eita, olha o time dele Nossa, o time dele tá mó bom, mano Causa dano e imobilidade por duas soldadas Eu vou meter imobilidade nesse punho já Ó, que legal Eita, cara Ai, olha o dano dele, mano Olha isso Vai, toma ele Vai, toma ele Não, eu vou matar um Como eu combei bastante lá no Iruka Olha que legal Que da hora, feio Eu vou levar o Iruka Só de zoa Vai, toma Nossa, deu 4 mil Meu Yagora, cara É porque o Yagora tá dando crítico garantido, né Olha esse Dan, feio Ah, não Eu vou ser controlado Ah, não Não tem controle NA controle Vai, toma ele Ó o veneninho Ticano Ó lá, ó Ah, flopou o veneninho Flopamos o veneninho Beleza Carinho fez um ótimo trabalho ali Nossa, toxicidade Machuca, hein Se ele tiver com toxicidade ali Se pá, ele morre Será que não? Nossa Foi por muito pouco, feio Que ele não morreu Quase que ele foi pra base Quase que cinzou a tela dele Vamos ver Ele foi em quem? Ah, ele foi no meu Dan Que viado Que viadinho Vou botar uma outra árvore aqui, ó Só de sacanagem Carai, feio Ô, esse Dan é legalzinho Quando ele não tá batendo No próprio time Ele é bem interessante Adorei ele Olha lá, curou o Dan Carinho dando a explosão Explosão meteoro ali Eita Uh, o Lenhador, moleque O Shin Lenhador Ah, não Você já morreu, cara Tô com toxicidade aí Caindo na tua cabeça O Oridan Cara, adorei a exotérica dele Pena que o cooldown é muito alto Mas Ele mobiliza por duas rodadas Não é tipo uma rodada apenas Olha essa voadora, feio Olha essa voadora invertida Que o Dan Kato usa Legal, né? Achei divertido ele Gostei Eu vou utilizar mais Mas pro vídeo não ficar muito longo Vamos ficar por aqui mesmo Vamos ver se eu faço compis dele Depois só da Karim Tá ligado? A gente vai brincar com ele na live hoje Não percam lives na Streamcraft Todos os dias Então aparece lá Vou ficar muito feliz De ter a sua presença lá comigo Tranquilo? Muito obrigado Então se você assistiu esse vídeo Espero que você tenha gostado Tamo junto É nóis E até a falência desse game, cara Ecom E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.